Fala pessoal, tudo bem? Maravilha, né? Pessoal, chegou a hora de mostrar para vocês aqui o sistema de iluminação do Yaris. Mas nessa versão aqui é o Toyota Yaris Hatch XS 2021, tá? Então estou aqui na escuridão do carro, parei aqui numa rua, estou na Barra da Tijuca, aqui na cidade do Rio de Janeiro, onde eu moro. Para você que está chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Moro na cidade do Rio, estou aqui no Jardim Oceânico, tá? Numa rua escura, uma noite aqui nublada, tempo ruim no Rio, ok? Com pouquíssima iluminação nesse local que eu parei para justamente poder mostrar para vocês aí como é que é o visual, né? Como é que se apresenta aqui a iluminação do carro. Então olha só, pé no freio, já aparece a mensagem pisar no freio e apertar o botão de partida para ligar, ok? Tela Start Stop na cor azul, Toyota tem funcionamento, repare aqui a imagem do carro e aqui o logo com o nome Toyota, tá? Escrito Toyota, então está aqui, ó. Vem aqui aceitar, toda a grafia eu deixei configurado na cor azul, tá? Essas aqui, as grafias aqui são brancas, letras brancas com fundo azul. E aqui, mesma coisa, tá? O fundo azul, a grafia branca. Nesse íconezinho aqui, ó, configuração, já aparece aqui, ó, tela, áudio, Bluetooth, Wi-Fi, ok? A tela, então eu optei na cor azul. Essa cor aqui, vermelha, realmente não me agrada, a cor verde não me agrada e a cor branca, ela até que me agrada. Eu acho, não acho que fica feio, tá? Só que tem um detalhe aqui, ó, antes de eu falar das cores, olha só. Quando você deixa na cor azul, o carro, ele é todo aqui, as grafias do carro, olha só, perdão. A iluminação de todos os comandos do carro são azul, tá? Então está ali, ó, portas, né? Aqui, ó, console central. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, os, os, a indicação das luzes aqui nas marchas. P é azul, R é laranja, N é verde, D é azul, o mais é azul, menos também é azul e o M de manual é laranja. Perfeito? Ok. Mas aqui, ó, o ar-condicionado do carro, que é ar-condicionado digital e automático, também é fixo na grafia azul, tá? Como aqui no painel. Então eu optei em deixar na azul por isso, não só por uma questão de manter uma cor única, mas também porque eu achei até o mais bonito. Mas se você optar aqui pela cor vermelha, só muda aqui no Toyota Play, tela TFT de 7 polegadas, a grafia vermelha. Olha como é que fica estranho. Na minha opinião, não sei se no seu gosto, tá? Deixa aí seus comentários, me dê aí sua opinião do que você acha o carro aqui, né, o Toyota Play da cor vermelha. Olha a cor verde, mesma coisa, né? Só muda na tela TFT do Toyota Play. E a cor branca eu acho bonita. Realmente você pode aqui, inclusive em todas as telas, olha, tem o alto, o dia, a noite, ok? E você pode fazer a configuração. Eu geralmente deixo no alto, tá? Na cor azul, perfeito? Na, no número 5 aqui, ó, que é uma iluminação boa pra mim. Tá bom? Aqui você não tem como mexer na, na, nessa, nessa, na tonalidade aqui, né, do, 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 aqui do painel do carro, perdão. Tá ok? Nem aqui. Então você não tem como configurar isso, tá? Os volantes aqui multifuncional, multifuncional, os comandos aqui do volante, também são da cor azul. Ok, pessoal? Lembrando que eu coloquei no carro as luzes brancas, tá? Lá, aqui no Rio de Janeiro, na LM Acessórios Exclusivos, tá? Pra quem tem interesse aí, é só procurar o pessoal da LM, falar meu nome, falar que chegou através do Fernando Otávio, do canal Fernando Otávio, que vai ter aquele descontinho na LM. Tem um vídeo aqui, aonde eu mostro eu colocando os insufilmes do carro, o PPF nas esquinas das portas, tá? E essas luzes brancas aqui. Aqui no parasol eu não coloquei as luzes brancas, halógenas. Agora, olha só, eu vou ligar aqui as luzes brancas pra vocês verem a diferença, né? Não só em termos de estética, como em termos de qualidade de iluminação. Então, eu aconselho a vocês, realmente, pessoal, em todo o carro, como no meu antigo carro que deu início aqui ao canal, tá? O Volkswagen Polo, eu coloquei luzes brancas em todo o carro. No Yaris, eu optei em só colocar aqui na frente no porta-malas, tá? Então, tá aqui, ó. Agora, deixa eu mostrar pra vocês, olha só, esse carro aqui hoje tá custando mais ou menos, Pela última informação que eu tive, o XLS, 103 mil reais, né? E esse aqui, o XS, 95 mil reais. Olha só, eu vou apagar a luz, a câmera focada aqui embaixo, olha só. Se eu precisar pegar alguma coisa aqui dentro do porta-luvas, não tem luz. Olha que absurdo, um carro de 95 mil reais, da Toyota, uma senhora montadora, né? Um carro com tantas qualidades, mas, infelizmente, com essa economia porca aqui da Toyota. Agora, eu vou acender a luz, olha aqui, não tem iluminação interna no porta-luvas. Isso é uma vergonha. Outra crítica que eu faço é que essa iluminação aqui, perfeito, eu acho que ela é muito pra frente. Ela poderia ser um pouco pra trás, tá? Essa é a minha opinião pra iluminar um pouco melhor atrás. Mas, como eu coloquei luzes brancas, realmente, a iluminação melhorou muito. Mas, se você optar em não colocar as luzes brancas e deixar as luzes que vêm no carro, as alógenas, realmente, vai ser complicado você enxergar aí bem atrás, né? Poderia ser um pouco mais pra trás. Mas, isso é só um detalhe. Agora, realmente, a ausência dessa iluminação no porta-luvas de um carro desse preço, dessa montadora, que realmente tem qualidade nos seus carros, é um absurdo. Não sei se você concorda comigo ou não, deixa aí nos comentários. Tá ok? Então, agora, pessoal, vamos sair do carro que eu vou mostrar como é que é a iluminação do Yaris na sua parte externa. Vem comigo. Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Lembrando que eu não coloquei luzes brancas no carro na parte externa. Só coloquei as três luzes brancas. Porta-malas e as duas do teto do interior do carro. Então, tá aqui, ó, sistema do carro sem o farol alto e sem o farol de mira ligado, ok? Sistema halógeno, tá? Muito eficiente, tá, pessoal? Muito eficiente, tá? A iluminação do carro, deixa eu virar pra cá. Porque tem luz ali na frente, aí não dá pra vocês terem uma noção exata, né? Mas, olha, é um sistema muito eficiente, tá? Agora, olha só, deixa eu voltar pra cá e mostrar pra vocês com a... Venho aqui no comando aqui, ó, a luz de neblina do carro, tá? Acesa, vamos lá. Esse apitozinho que vocês ouvem é quando o carro não identifica a chave no interior do veículo, tá? Olha só, agora aqui com as luzes baixas, normais, né? E os dois farol de mira ligados. Olha que beleza, tá? A noite eu gosto de andar sempre assim, tá? Agora, imagina essa iluminação com todo o carro branco, né? E agora, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Então, voltar pra cá. Empurrando aqui, ó, dando comando pra frente. O painel indica aqui na luz azul, ó, o farol alto ligado. O carro vai apitar de novo, ó. São três toques que ele dá pra indicar que não tá reconhecendo a chave dentro do veículo. Então, tá aqui o carro com o farol alto ligado. Tá ok? Show de bola, né? Agora, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Somente pra você que tá interessado em comprar o Yaris ou que comprou o Yaris há pouco tempo e não sabe. Deixa eu só tirar aqui o farol alto pra não incomodar ninguém. Deixa eu mostrar pra vocês aqui um detalhe. O motor do carro tá funcionando, tá? E eu quero mostrar pra vocês a luz branca aqui que eu botei aqui no porta-malas pra vocês verem como é que fica a iluminação do carro. Eu não consigo abrir, ó. Quando o motor do carro tá em funcionamento, eu não consigo abrir a mala do carro, né? O tampão da mala. Então, olha só. A tampa da mala. Então, eu vou aqui. Vou desligar o carro, tá? Deixa eu desligar o som aqui. Vou desligar o carro. Perfeito? Ele tá me indicando que a porta tá aberta. Deixa eu fechar aqui. Voltei pra cá. E agora, com o motor desligado, eu consigo abrir. As luzes piscam e eu consigo abrir. Então, olha aqui, ó. Coloquei as luzes brancas aqui. E olha a iluminação que dá. É muito melhor. Imagine aqui com uma luz halógena. Você não vê nada, ó. Deixa eu tirar. Olha só. Ilumina bem, né? Show de bola, né? Então, é isso. Bola fora, realmente, nesse sistema de iluminação do carro. E não ter as luzes no porta-luvas. É uma economia porca da Toyota. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Ah, não. Não mostrei aqui os faróis traseiros, né? Falha minha, pessoal. Já, peraí. Já vamos terminar aqui o vídeo. Espero estar ajudando vocês aí a conhecerem o sistema, né? Deixa eu ligar aqui, ó. Start e stop. Carro em... Motor em funcionamento, né? Deixa eu voltar pra cá. Vou bater. Vou bater o barulhinho. Olha lá. Três toques. Tá aqui o sistema de freio, né? O sistema de... Perdão. O sistema de iluminação traseira do carro, ó. Tá aqui as luzes. A loja, né? Também aconselho vocês a botarem luzes brancas aqui. Ficou muito bonito. Pro meu gosto, evidentemente. Deixa aí nos comentários o que você acha. Tá? O que vocês acham aí? Qual a opinião de vocês? As duas luzes de ré, né? As luzes aí normais. Quando você pisa no freio, as luzes, elas vêm aqui também, tá? E aqui pega toda a luz de ré, tá bom? E é isso. Pisou na luz do freio. A luz vem aqui, tá? E esse é o sistema do carro. Sistema de iluminação. Vamos fechar lá na frente. Tá aqui. Ah, e outra coisa que eu me esqueci. Quando você faz... Você liga a seta. Olha só. Ligou a seta. Aqui nos retrovisores, que é um ótimo retrovisor, bem comprido. Tem um repetidor de seta aqui nos retrovisores com muita qualidade, muito bonito. Bacana, né? É uma pena só, repito, esse porta-luvas ser escuro, né? Então é isso, pessoal. Tá aqui, ó. Toyota e Ares, né? No seu sistema de iluminação. O vídeo que eu tava devendo a vocês, tá? Tá aqui, ó. Os luzes normais, sem o farol alto, como eu gosto de andar. E os dois faróis de milhas funcionando. Tá legal? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dúvidas, críticas, sugestões. É só mandar pra mim. Seja por aqui ou lá pelo direct do Instagram. Lembrando que o meu Instagram é Fernando Otávio RJ. Todos vocês vão ser muito bem-vindos. E muitos amigos e amigas nossos aqui do canal têm me mandado mensagens lá, tirando dúvidas, batendo papo. Olha, tá sendo muito legal isso o nosso contato. Tá bom? Então tá aí. Sistema do carro de iluminação. Ó, pegando essa perspectiva aqui, ó. Olha, tá aí o carro em funcionamento com as luzes ligadas. Tá bom? Então é isso, pessoal. Eu aguardo todos vocês no próximo vídeo. Forte abraço. Tchau. 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 Tchau.